Podemos ter uma conversa de adultos Já sei que me odeias e que estás de saco cheio A sério, já não chega de insultos Não vês que elas querem fazer de mim Eu pago feio E dizem que eu sou boêmico Eu estou perdido no mundo Que eu sou neguinho safado Sem respeito e vagabundo Só quero música e praia Futebol e gandaia Ter bebida, apanhar só E ver uns rabos de saia Mas nada disso é verdade Ok, talvez seja um pouco Tanto a inimizar Tudo porque eu não dou troco Dizem que eu não te mereço E dizem que eu sou fingido Sem vergonha e mulato atrevido Mas eu nem tiro proveito da fama E tudo o que elas querem é ver a cor dos lençóis da minha cama Mas tu és a única que eu respeito O que elas dizem vem do cotovelo e não do peito Confia E hoje eu quero acreditar Que nem lhe posso confiar Ele se ajudo apostar Mas se ele me convencer Do céu onde eu vou viver Pensa ou me entregar Tem chamba no corpo, então desfila serena Balança com a graça da garota de Ipanema Teu balancê não engana Tem uma fama que percola Praia de Copacabana E eles dizem que as garotas dá férias Porque és capaz de envergonhar A mais vaidosa das mulheres Para de ouvir o que dizem Que isso é tudo balela Só há uma a quem eu chamo Morena, cor de canela Tu sabes? Não sou pra ele, é mais que um amigo Se for verdadeiro, eu serei contigo Baby, você sabe o que preciso Ficar nos dois por muito tempo a sós Não sou pra ele, é mais que um amigo Se for verdadeiro, eu serei contigo Seja o que for Seja como for Hoje eu acreditar Hoje eu posso conviar Hoje eu apostar Hoje eu me convencer Hoje eu me conviver Só pra isso eu me entregar Tu não queres ficar comigo, tudo bem, eu aceito O que dizem por aí são calúnias a meu respeito Eu sei que não sou melhor, muito menos perfeito Só que tu gostas de mim, desse jeito Tu não queres ficar comigo, tudo bem, eu aceito O que dizem por aí são calúnias a meu respeito Eu sei que não sou melhor, muito menos perfeito Só que tu gostas de mim, desse jeito E hoje eu quero acreditar Hoje eu posso conviar Se eu apostar Baby, eu sou a vida de ser Tu sabe que não tem pressa Eu sou a vida de ser Eu sou a vida de ser Eu sou a vida de ser Oh yeah, eu tô boy, Jimmy That's right, tu sabes bem, girl Yeah, oh yeah, eu tô boy, Jimmy Safado e sem vergonha Oh yeah, eu tô boy, Jimmy Eu mulato sem vergonha Malandro, safado e vado a bundo Mas é assim que tu gostas de mim Eu sei Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau